Forró do Bom Só Só Forró do Bom Só Só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Forró do Bom Só Só é quando tem um cabra macho castigando no compasso, isso é que é forró do bom Forró miúdo, tocado apunhanhado, forró safado pega fogo no salão A mulherada quando cai na gandaeira a noite inteira é aquela animação Aí então o coração pula no peito e o respeito isso é por conta do povão Aí então o coração pula no peito e o respeito isso é por conta do povão Forró do Bom Só Só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Forró do Bom Só Só é quando tem um cabra macho castigando no compasso, isso é que é forró do bom Forró do Bom Só Só é quando tem mulher e um sanfoneiro tocando no tom Forró do Bom Só Só é quando tem um cabra macho castigando no compasso, isso é que é forró do bom Forró do bom só sai quando tem mulher E um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só sai quando tem um cabra macho Castigando no compasso Isso é que é forró do bom Forró do bom só sai quando tem mulher E um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só sai quando tem um cabra macho Castigando no compasso Isso é que é forró do bom Forró miúdo, furtucada, punhanhado Forró safado, pega fogo no salão A mulherada quando cai na gandaíra A noite inteira é aquela animação Aí então o coração pula no peito E o respeito se afogou da do povão Aí então o coração pula no peito E o respeito se afogou da do povão Forró do bom só sai quando tem mulher E um sanfoneiro tocando no tom Forró do bom só sai quando tem um cabra macho Castigando no compasso Isso é que é forró do bom Forró do bom só só é quando tem mulher E um sanfonê tocando no tom Forró do bom só só é quando tem um cabra macho Castigando no compasso Isso é que é forró do bom Forró tá ficando bom Está chovendo e eu não vou sair Você tão longe é sozinho aqui Chega no peito saudades de moio E as águas do sol começam a cair Chega no peito saudades de moio E as águas do sol começam a cair Noite de chuva e essa cama fria Olho pra ela triste e tão vazia Fico sentindo dores no meu peito Meu Deus vem dar um jeito e a cabeça agonia Fico sentindo dores no meu peito Meu Deus vem dar um jeito e a cabeça agonia Vou me livrar desta saudade Que faz de mim um escravo teu E vou em busca da felicidade Me dê minha liberdade Deixe eu ser dono teu Vou me livrar desta saudade Que faz de mim um escravo teu E vou em busca da felicidade Me dê minha liberdade Deixe eu ser dono teu Está chovendo e eu não vou sair Vou ser tão longe e eu sozinho aqui Chega no peito saudades de moio E as águas do sol começam a cair Chega no peito saudades de moio E as águas do sol começam a cair Noite de chuva e essa cama fria Olho pra ela triste e tão vazia Fico sentindo dores no meu peito Meu Deus vem dar um jeito e a cabeça agonia Vou me livrar desta saudade Que faz de mim um escravo teu E vou em busca da felicidade Me dê minha liberdade Deixe eu ser dono teu Vou me livrar desta saudade Que faz de mim um escravo teu E vou em busca da felicidade Me dê minha liberdade Deixe eu ser dono teu Lembra daquela tapeira Que a gente dançava até de manhãzinho Depois de uma noite de dança A gente saia correndo lá pra casa de farinha A mandioca já tão doendo Já tem massa impensada E dona Zé pra peneirar O forno já tá aceso Daí não tem mais segredo A farinha já vou torrar O forno já tá aceso Daí não tem mais segredo A farinha já vou torrar Vai botar lenha no fogo, nega Bota o forno pra aquecer Dona Zé pra tá peneirando O coxo já tá enchendo Logo o maninho vai caber Bota logo uma picada Feita daca na caiana Pro sono não me pegar Depois vamos pro terreiro Pega a sanfona seu nego Pro forró continuar Depois vamos pro terreiro Pega a sanfona seu nego Pro forró continuar Pega a sanfona seu nego 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 Pega a sanfona seu nego